Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez trazendo um vídeo pra vocês De survival dos games É que eu estou aqui, servidor da Lifebot Já vai começar aqui, vamos colocar em first person Já vai fazer a contagem aqui, espera Estou de volta Não teve corte nem nada Porque eu sou um moleque doido, bora lá Bora Perfeito, mano Eu fui sem kit, por quê? Porque o... Aquilo é hack, né? Eu não sei, mas pareceu, né? Suou pesado Gente Eu tô com a textura aqui levezinha, velho Tipo É levezinha, mas sei lá que não colabora Assim, dá uns lags aqui E pessoal, eu esqueci de gravar o vídeo falando que eu voltei Sim Eu voltei Mas bom pessoal, porque acontece o seguinte Depois daquele vídeo lá que eu postei Falando Que eu perdi o celular na escola Minha mãe até estava sabendo já Mas Eu esqueci de apagar o vídeo Eu acho que quando ela foi mexendo na galeria Ela acabou vendo Então foi meio que um Né? Ela viu lá e pô Falou Ah, a gente tá sem o celular Eu vou... Eu vou dar meu celular pra ele Bora ver que... Que ela não... Tipo, eu fico estranho Não é assim É porque Ela não é acostumada a me ver sem celular, tá ligado? Eu também Quando eu não faço nada Eu fico no celular Ela tá tendo um filme louco ali Ainda bem que é VVP Se não fosse time Aí tipo, ela me... Ela é muito estranha quando eu tô sem celular Tipo, sei lá Ela me... Ela acha estranho quando eu tô sem... Quando eu fico sem celular aí Ela me deu o dela Ai, caramba Mas eu tava das horas Ficar sem celular Porque tipo Aí eu dormia, tá ligado? Nossa, desculpa É só normal, é só normal É só normal É porque Só vai uma parte assim, né? Normal Assim Vamos botar esse aqui Eu vou matar aquele carinha ali Ai Oh my God Corre... Correu É porque quer me dar Correu porque quer me dar Me mata esse cara GG GG Agora vaza, vaza, vaza Vaza o caramba Esse cara tá quase nu Vamos lá Vamos lá GG Ai meu Deus do céu Hoje o bagulho tá frenético Bom pessoal Tipo assim O celular aqui não tá rodando assim Com muito FPS O Minecraft Mas dá pra gravar Dá pra jogar Então tá perfeito Tá bom É... Essa parte aí do Chunks Eu tenho que usar no 3 Porque se eu usar no 2 Tem aquele bug lá Que tu tenta subir um bloco Mas não dá certo, tá ligado? Essa é a parte ruim É... De jogar com O Chunks no 2 Mas de resto tá de boa Beleza Eu matei um aqui Vou matar esse outro aqui Ó Vou matar esse outro Tô clicando Ai meu Deus do céu Caraca Que porra é essa aqui doido Eu quero saber também Que porra é isso Eu tô matando muito fácil aqui Será que... É velho Quando eu vou gravar Mano eu tenho que gravar Quando tem essas partidas Assim eu tenho que gravar Mas a parte ruim É porque tem um xexeu aqui Cantando ali ó Não sei se vocês sabem O que é xexeu Aqueles papagaio Papagaio não Aqueles pássaros Que parecem um papagaio Mas só que ele não fala Ele só imita algumas coisas Sei lá É estranho Esse tipo de passarinho Mas de boa Vamos aqui pro spawn Parece que tem negro no spawn Vamos ver Não sei Vamos lá Eita tem um cara aí no spawn Eu não sei quantas kills Eu já matei velho Quantas kills eu já peguei Quer dizer não Quantas kills eu já matei Nossa isso não existe Será que eu matei algum arqueiro Não tem como matar Eu vou usar isso aqui Como sou moleque doido Eu vou usar isso aqui mesmo O cara também tá na humildes Usando esses aqui nos splints Oh my god Fecou Meu Deus Ele tá na bolinha Ele tá na bolinha Ele tá na bolinha Ele tá na bolinha Doido Meu berg do céu Corre Puta que pariu Velho Velho tinha um bolo ali Velho Mas tá bom pessoal É porque tá lagando um pouco Assim Mas eu acho que É porque Eu não sei Só tô inventando desculpas Só porque eu morri Mas bom pessoal É isso Espero que vocês estão curtindo Foi SG até que Da hora Eu peguei bastante kills Mas eu quero mesmo Depois eu vou tentar gravar um SG No qual eu ganho Assim Ganhar mesmo do que cá Porque só um SG É mas até que essa partida Foi boa Porque eu matei bastante Deixa eu ver É faltava só três players Mas tava de boa Mas bom pessoal É isso Espero que vocês tenham curtido É E é isso Valeu Valeu Fui SG E fui Tchau 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 Tchau